Música Nessa época que eu era rapaz mais novo, eu trabalhava de pião, a minha vida era tocar gato. Aí, numa ocasião dessa, eu fui levar uma boiada num lugar e quando eu tava voltando de lá, o dia já tava escurecendo, o sol tava luindo por certas montanhas e eu precisava arrumar um lugar a modo de eu dormir. E eu, quando é fé, olhei numa estradinha que eu tava, e lá no final dela tinha uma curvinha e tinha uma casinha lá nessa curva que parecia que dava certo eu pousar lá. Eu peguei meu cavalo e fui lá. Quando eu tô ali pensando na vida, chegou o vaquino do fazendeiro. Aí, amor, só fazendo aí mesmo. Aí eu tô aqui, fazendo ponto de pousada que eu tenho que ir pra frente, agora andar de noite não tem jeito. E meu patrão mudou da época, eu tenho uma assombração, não sei, porque eu sou um laga de mão um dia. É melhor eu posar no mato, é uma assombração velha, magra, arco, pessoa fina, aí que não deixa ninguém se cegar. Nós não dormíamos de noite com essa assombração. Tentei, olhava pra cima, olhava pro lado. Aí começou aquele barulho, e era mais ou menos nove e meia, dez horas da noite, aquele barulho. Ele morre, levei assombração. Peguei a linguiça, puse a panela, quebrou os paus de lenha assim, puse em cima de uma trampinha lá, puse fogo. Peguei mais ou menos da metade da linguiça e puse lá dentro da panela. E deitei lá naquelas coronas, lá naquelas coisas da riata do meu cavalo. Estou lá, pelejando pra dormir, tentando assombração vinha ou não. A cor teve que ter cheirinho da linguiça fritando, e aqui é para o hino da gordura, já também fazia que é para o hino que é próprio da linguiça. Aí usei a mão lá dentro da panela, lá dentro não tinha linguiça lá dentro. Assombração, eu já tinha levado minha linguiça e eu fiz, fui lá na capanga, peguei mais uma metade, puse na panela de novo. Falei, agora eu vou comer a linguiça, não preciso. Carquei fogo de novo na panelinha, puse aquele montão de linguiça lá dentro e deitei lá. Quando começou a cheirar, aí eu levantei, fui lá, falei, cadê a linguiça? Tido e ia embora. Fui lá, peguei o resto da linguiça tudo e pronto. Enchi a panela, bati, tá com força, carquei mesmo dentro. Falei, agora eu vou comer a linguiça. Assombração, é impossível comer essa linguiça. É assombração mesmo. Aí já fui lá, busquei a garruxa. Falei, agora essa assombração, comer esse linguiça, vou dar um jeito de matar essa assombração. Não vai ficar do jeito que ela está pensando, não. Aí peguei a garruxa e fui de lado, assim. Aí nessa área vem uma luzinha acesa. Eu ia, aquela mulherzinha magrinha, fina, dobrou por cima da panela da linguiça lá que estava fritando, saiu com a linguiça tudo na mão e subiu, tinha um buraco assim por baixo do forro embaixo, assim. Ela viu aquele buraquinho, ela passou. Meu Deus do céu. Aí eu ei para aquele buraquinho, ela dançando lá em cima do forro da casa, dançando, aquela mulher magra, dançando. Aí eu xinguei ela. Aí eu peguei a garruxa, eu levei naquele buraco assim. Falei, ela, quando dançar por cima aqui, eu não vou me meter fogo nessa danada. Aí ela veio e sentou naquele buraco, eu levei a garruxa, naquele buraco, roubado a bunda dela e mandei bravo. Puxei o canto, pum! Aí ela levantou daquele buraco, balangou, dançou e ioiou para trás, assim, viu naquele buraco e ioiou. É, agora achei que ele me matasse mesmo. Agora eu morri de verdade. E desapareceu. Aí voltei, deitei, dormindo, levantei cedo, peguei o cavalinho e fui para passear lá no fazenda. Eu falei, você dormiu lá? Falei, não deu para dormir, não. Mas a assombração que tinha lá, eu tirei ela de lá para fora. Ah, por quê? Porque eu matei ela, ela falou para mim que ela ia sumir, que eu tinha matado ela. Mas, quer dizer, eu dei um tiro de garruxa na bunda dela que ela sumiu, desapareceu. Tirou a assombração de lá, me falei, tirei. Ela falou para mim que ela, naquele dia em dia, ela estava mesmo morta. E não apareceu mais. Eu fui embora, fui para passear e voltei. Até hoje a assombração não foi lá mais, acabou, desapareceu.